Meu filho quer um celular e agora Antigamente tinha a chupeta, mas agora surgiu o celular Dá um celular pro teu filho Dá logo esse celular pro teu filho Afinal, o adulto também tem o celular Porque a criança não vai ter o celular também Hoje eu já tava sem dúvida Vamos falar sobre tempo de tela do seu filho Meu filho pediu um celular e agora o que eu vou fazer? Dá um celular pro teu filho Porque ele vai ficar quietinho Ele não vai te incomodar mais Ele vai ficar concentrado Nas filas onde você estiver esperando Vai ter um tipo de celular E ele não vai te incomodar Que maravilha, a criança tem um celular E teu filho vai ficar livre Não vai te incomodar Não vai brigar em casa Vai ficar bem quietinho Que maravilha, dá logo esse celular pro teu filho Porque ele está pedindo Dá celular pro teu filho Você vai ficar livre dele Que tal? Dá então um celular pro teu filho Ah, teu filho tá pedindo um celular Ah, meu filho vai ficar numa bolha Se eu não der o celular pra ele Porque todos os colegas da escola já tem um celular E ele tá pedindo um celular E ele vai passar vergonha na escola Porque ele não vai ter celular Todos estão brincando de celular E teu filho não está brincando de celular Todos estão jogando E ele ainda não tem celular Pobre do teu filho Dá logo então um celular pro seu filho Bem, são muitos motivos que os pais têm para dar o celular a seu filho Talvez teu filho pergunte a você Pai, quando é que eu vou ter o meu primeiro celular? E aí o que você vai responder pra ele? Talvez teu filho seja muito responsável Ele é responsável, sim, mesmo sendo pequeno De poucas idades Mas ele é responsável Ele faz as tarefas de casa Ele pede de todas as coisas Vamos conversar então sobre isso Sobre dar celular pra o teu filho Você sabe qual é a orientação da feriatria brasileira O que é que ela diz? Ela fala o seguinte Que as crianças O ideal dela é que abaixo de 5 anos Elas passem pelo menos até 1 hora Com o celular, com a tela E a partir de 5 até os 13 anos Passarem 2 horas É interessante que Pesquisas têm sido feitas Tem uma pesquisa americana Que foi feita E As crianças têm cada vez mais Aumentado o número de tempo Usando a tela do celular Então você fala assim Ah, mas na minha época também tinha televisão Na nossa época Eu tenho televisão É bem verdade Na nossa época tinha televisão E era preocupante e assustador As horas que a criança passava Sentada no sofá Assistindo TV A diferença de hoje É que a tela de TV Acompanha nossas crianças Não apenas quando estão em casa Mas em diversos lugares A tela está acompanhando a criança No carro, no consultório Nas igrejas Onde as crianças estão indo Elas estão levando consigo o celular E isso é preocupante O tempo que as crianças passam com a tela Por um lado, pra você pai Pra você mãe É bom que o filho está com o celular Porque ele diminui As brigas que eles tinham Com os outros irmãos dentro de casa Eles ficam quietinhos no quarto dele E eles também Ficam quietos quando estão em uma filha Então no ponto do pai E no ponto de vista da mãe Isso é muito bom Mas no aspecto da criança Isso não é saudável Eis alguns motivos A criança que fica muito tempo na tela Usando tela Ela pode ter problemas sociais Que problemas sociais são esses? Esse desenvolvimento no sentido de interagir com outras crianças Ela prefere passar mais tempo com o celular Embora esteja interagindo com outras crianças online Mas presencial Ela falta essa afetividade Falta essa relação com outras crianças Por exemplo, brincar Correr Isso é importante A criança ter contato com outra criança Correr Suar E ter esse contato fácil É fácil Outra coisa que pode desenvolver na criança É a questão de ansiedade Hoje tem muitas crianças indo pra consultórios Pedindo ajuda Porque elas têm desenvolvido grande grau de ansiedade E isso é preocupante muito mesmo Muito problema da criança é a questão de concentração Muitos pais vão à escola e pedem ao professor Ou pedem ao pediatra Ou pedem ajuda a psicólogos Que a criança tem desenvolvido déficit de atenção A criança não consegue desenvolver E aí pesquisas têm mostrado que Um dos vilões É a criança Dormindo tarde Por causa do celular Não vai se investigar o motivo do déficit de atenção E que os pais estão querendo Remédio pra tratar disso As sugestões que os pediatras têm dado E os psicólogos têm dado É Observa o tempo que teu filho tem ficado com a tela ligada E muitas vezes os pais vão dormir E a criança está no quarto dela Com joguinhos E no outro dia acorda Sem motivação pra tua escola E quando estão na escola Elas estão Então Dispositivas Ah, tem um outro motivo Que os pais dão o celular pras crianças É pra que eles possam acompanhar a criança E serem presentes E aí alguns professores têm reclamado dos pais Que têm ligado em todos os momentos Principalmente quando a criança está em sala de aula Quando você está muito bem, meu filho E aí isso atrapalha a sala de aula Então, queridos pais Considera Os benefícios E os malefícios De dar o celular pra tua criança Lembrando que há advertência disso E é importante que você, pai Seja pai, por favor E mãe Seja mãe, por favor É importante que você controle Coloque limite no teu filho Se você der um celular pra ele, então Procura dar limites pra ele Você vai estar por perto do teu filho Observa duas coisas bem importantes A questão do conteúdo que ele está vendo E também o tempo que ele está assistindo Observe essa recomendação Crianças até cinco anos Uma hora por dia já é o suficiente Que mais do que isso pode prejudicar até mesmo o desenvolvimento cognitivo da tua criança De cinco a treze anos De cinco a treze anos Duas horas já são suficientes pra elas usarem Isso inclui todas as telas Desde TV e jogos E é interessante também Que os jogos têm tomado com os adolescentes E aí Conversei com a psicóloga Mônica E ela dá muitas ideias pra você Sobre como ajudar o teu filho Pra ele dar aquela história Independente Das Redes sociais Independente também Desse celular Então observa isso Fica muito atento Com o teu filho Afinal é tua responsabilidade Lembrando que O teu filho não precisa de amigos Ele precisa de pais Portanto Seja pai Seja mãe Por favor Observa Talvez tenha muitos motivos Pra você dar o celular pra ele Mas considera então O desenvolvimento social dele O desenvolvimento cognitivo Do teu filho Isso vai fazer bem Isso não vai fazer bem O tempo que você vai estar À disposição dele Pra acompanhar Pra alimentar É importante a participação Do pai e da mãe Essa responsabilidade é sua E só você pode fazer isso Ah claro Dentro disso Talvez você possa proibir teu filho E apenas proibir Não é o caminho Uma das coisas que você pode fazer É conversar com teu filho Levar a conscientização E desenvolver relacionamento Com o teu filho Lembra O teu relacionamento Se ele for presencial Se você for Um relacionamento De próximo Do teu filho Você vai ter um grande poder De influência sobre ele Influência positiva Vai poder Conduzir E alertar E despertar dele O interesse E até mesmo A consciência Para ele mesmo Desligar O celular E ter limite De uso De celular Portanto Pai e mãe Você tem um papel Muito importante No desenvolvimento do filho Assuma esse papel Importantíssimo E vamos cuidar Dessa geração Ah Também existe A pesquisa sendo feita E o resultado Que a gente vai ter Sobre o uso positivo Ou negativo Dos celulares Na vida De nossos filhos Daqui a 10 anos Ou seja Que geração A gente está produzindo Daqui a 10 anos Essa geração Que não Passa muito tempo Com a tela E não se relaciona Com as pessoas Tem déficit de atenção Não se relaciona Com outros O que nós estamos Produzindo Para a geração Futura Nós pais Temos um papel Muito importante Necessário Na vida De nossos filhos De ajudá-los A limitar O tempo dele E o conteúdo Talvez você pai Não perceba E ache que seu filho Está assistindo Apenas canais De crianças E pode estar Se enganando Há casos de crianças Que se envolvem Com pornografia Desde a idade pequena Com o acesso A informação É muito fácil Às vezes eles pegam O teu celular E pode ser Levado para conteúdos Não necessários Para a vida deles E aí eles podem desenvolver Certos hábitos Precocemente Fica muito atento No conteúdo do teu filho E procura mecanismos Para limitar o acesso Você pai É importante A vida do teu filho Abraço A vida do teu filho A vida do teu filho E aí O que é isso?